Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final... Hoje em dia que estamos com mais um vídeo, hoje a gente vai fazer a batalha Cooper Field versus o Kraken. É, vocês já viram os filmes, os filmes Cooper Field, são três filmes e... Fruity Dance, que tem o Kraken. Então a gente vai fazer hoje a batalha entre os dois. E comentem quem vai vencer. É, bom, na verdade como sou eu que vou lutar com um e ele vai lutar com o outro, é provável que ele vai vencer nos outros. É voltar com o Cooper Field. Tá bom, tá bom. Só que a gente vai montar esses monstros aqui nesse jogo aqui ó, Spore Hero. Aqui ó, já tem um monte de monstros. Eu já fiz até o monstros que lutar contra... É... King Kong no último. E eu também já fiz Mega Heroes aqui. São todos os monstros que você já montou. E Shin Godzilla até. Até Shin Godzilla. Será que dá pra ver aqui esses monstros? Vocês conseguem enxergar esses monstros todos aqui gente? É uma customização. No final do filme eu mostro. No final do que? Do... é... do vídeo. Ah, aqui é onde você monta o monstro. É... Olha como o monstro começa. É só uma cabeça, olhos, perna e pé. É. E você vai... Na verdade isso aqui é só em forma de um ovo. Olha, mas que feio. Olha o que dá pra fazer. Olha que lindo. Olha que lindo como ficou agora. Por que que tem olhos nas pernas? Tá. Bora pegar primeiro o melhor corpo. O mais parecido com eles. Se vocês lembram como era o Cloverfield e como o Kraken, como era o Kraken, vocês vão lembrar que o Cloverfield... E a gente vai fazer a versão pequena. É, bom. Mas é proporcional. Vai ser esse aqui. Se tivesse um cenário com prédios como o do Godzilla Unleashed. É. Ia ficar parecendo grande. Como aqui o cenário são campinas, são pedras, são coisas pequenas. O que que vocês acham desse cor? Bom, não sei. É. Bora mudar a cor, que eu sei que a cor dele é branca. Bora pegar... Quem é que é branca? Cloverfield? É, eu tô primeiro montando o Cloverfield. É. Aqui, a branca. Ou branca. É, se vocês lembram tanto o Cloverfield quanto o Kraken... Agora bora pegar a boca. São dois monstros de filmes. A boca... O Cloverfield é um monstro branco, gigante, com cara de morcego. Enquanto que o Kraken é um monstro que parece um caranguejão, gigante, com tentáculos. É tipo um polvo. Tipo um polvo. É um polvo misturado com caranguejo. É. Tentar fazer o máximo possível, gente. Vou tentar fazer o... Mais partido possível. Ambos tem pernas compridas e braços compridos, né? Sendo que o Kraken tem os tentáculos também. É... Eu vou tentar fazer uns tentáculos aqui no Kraken, tá? Fazer o melhor possível. Um pausil. Tô... 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 Aqui... Assim... Assim que eu queria... Assim... Gente tá ficando legal. Comente o que vocês acham se tá ficando legal. Legal, parecido, muito diferente O helicóptero está passando aqui Não sei se é da polícia ou é da televisão Assim Sua memória de imagem é boa Não Assim Tipo areia de rato Entendi Aqui, olha Que lembra um moncego É, que lembra um moncego Gente, aproveitem para se inscrever no nosso canal Olha que olho Dá o like neste vídeo e nos outros Não é o olho, esse aqui O olho que tudo enxerga Vê aí na descrição do vídeo O link para comprar nossos livros Para nossas redes sociais Tá ficando ruim Vejam também aí nos cards E no final do vídeo Outros vídeos Você pode gostar Eita bosta O que aconteceu Não sei Mostra o presente Deixa Oi gente Olha como ficou o nosso coverfield Aqui Deixa eu mostrar para vocês Ficou legal Ele parado assim não parece tão ameaçador Mas quando começa a luta Vocês vão ver Deixa eu trocar as mãos Assim Assim vão ficar melhor Só que a mão A melhor mão Eu gostei mais da primeira mão Essa? É Lembra mais a mão de um monstro Com garras bem longas E essa? Esse parece uma patinha de urso Não, olha aqui o tamanho das garras Tá bom E esse bate bem Também né Assim Ah, oi gente Vocês Vocês que No opinião aqui da cor Que cor vocês querem aqui? Essa, essa, essa O coverfield não é para ser branco? É Mas é que vai fazer A cor meio diferente Já sei Ninguém viu o coverfield de lava, né? Coverfield de lava, é? Ou a coruja de ouro que tem no primeiro A Yano? É o Kraken Eu sei, mas só que A gente vai botar Coverfield Junto com a coruja de ouro Ixi, que loucura É muito doida essa mistura, não? Aqui, ó Tá de ouro O coverfield dourado Gostou? É meio estranho Agora você vai fazer o Kraken, né? Só tem mais três negócios Qual o limite de mãos que você pode fazer? Infinita? Não Não posso fazer mais dois Só se eu botar alguns no lixo que eu posso fazer com o seu que eu quero Entendi Tem que se livrar de uns pra poder fazer novos É Eu vou usar o mesmo corpo que eu usei em coverfield Esse é o Kraken É Aqui O Kraken O Kraken tem Tentáculos É, mas ele tem umas quatro patas, como se fosse um caranguejo E tem uns Dois pares de tentáculos, como se fosse um polvo ou uma lula Então eu vou fazer diferente Vou botar aqui E aqui E aqui Não Foi muito, né? Aqui Aqui mesmo Quer tirar, não? Ai, ai Que loucura Esse negócio Tá ficando bom? Aí são os tentáculos do Kraken Só pode colocar duas pernas? Não, pode botar mais É que o Kraken acho que são quatro patas Ah não, só pode botar duas Bora fazer nesse sentido E você vai colocar o Kraken de que cor? Vermelho, como original Ou meio cinza, marrom Do segundo filme Ele tem dois olhos, né? É É meu Deus E aí gente, o que vocês estão achando Dessa arte de montar monstros Usando esse jogo do Spore Hero Mas é difícil É, eu tô vendo o tempo que você tá levando pra fazer isso aí Mas é muito habilidoso fazer Pronto, assim Eu não saberia fazer isso Eu não saberia fazer isso Sério Vou mexer na cor agora Qual cor você quer? Ah, não sei, coloca meio avermelhado Cor de terra, tem alguma coisa assim? Dá pra botar Não, não é? Essa, né? Bota lá pra eu ver É, pode ser, é bem parecido com o filme Aqui, ó Gostou? As pernas são muito curtinhas, né? Mas tá, tá Tá com a cara ameaçadora, assim Tá jóia? Uhum Tá, agora bora batalhar É a batalha agora, é? É Então aguarde a batalha Pronto, agora estamos aqui no módulo de batalha E eu vou botar o módulo que parece mais prédio Que é esse aqui, ó O mega cenário Pra ver a luta De Coverfield Versus Kraken Na versão de Miguel Espera aí que eu vou atender o telefone Estamos de volta Aqui, ó Aqui sou eu Dando pulos E agora você aí Se mexe aí Minha dourada Ixi, Coverfield mordendo, não é? Coverfield pulando Não, esse aí é o Kraken Ô, Kraken Esse aqui vai se defendendo Aqui é fazendo nada Ui, cabeçada Olha O Kraken dá até pulo Ah, consegui dar uma mordida Mas eu tô perdendo O Kraken é do Kung Fu É, os pulos que ele dá Ou é da capoeira Coverfield também Agora Eu esqueci como é que faz pra bater Eu lembro como é que morre Mas eu esqueci como é que faz pra bater Ah, tá Lançando Ih, me dei mal O Kraken perdeu É mais ruim O Kraken tá se defendendo Ali, ó Olha o meu comandido aqui O Kraken só faz apanhar pro Kraken O Kraken só faz apanhar pro Coverfield Mas esse é o Coverfield 3 Ah, o gigantão, né? É Pra quem não conhece, Coverfield tem 3 filmes Em que ele ataca a cidade O outro que os alienígenas chegam E o terceiro que o grande gigante chega Vale, coloque em Quit pra gente trocar agora Eu vou jogar com o Coverfield E você vai jogar com o Kraken Ah Eu acho que é o Coverfield, velho Tá, na terceira você vai de Coverfield de novo Eu vou Eu vou aqui de... é aqui, né? É isso Pelo menos a gente tem a oportunidade de ver todos os dois monstros ganhando e perdendo É, né? Nesse caso aqui, quem joga melhor é você É, mas o meu eu tenho pouca vida Eu vou ficar fugindo, vou ficar fugindo do Kraken Oh, não pode, né? Eu fiquei fugindo só algumas vezes O Batmanete joga muito melhor Olha, até consegui machucar você Olha, até consegui machucar você Esse não tem regeneração, né? Esse não tem regeneração, não é? Não É engraçado que ele dá uma volta, dá um giro e se cair Oh, ele desmaia Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar Aquela foi quase Agora eu vou conseguir dar um tapa Ah, chega perto aqui, vou dar uma mordida Ih, já fui, já fui Que desmaio ridículo, ridículo Vai lá, vamos trocar de personagem de novo, já que você quer vencer Com o Cloverfield, né? Eu conheço mais ele do que o Kraken Cadê o meu? Ah, tá aqui Eu ouvi falar mais do Cloverfield do que o Kraken Eu apertei certo? Deixa eu ver É esse aqui Você ouviu falar mais do Cloverfield do que o Kraken? É É, bom Ah, não, agora a gente vai botar em outro lugar Ah, pra mudar o cenário Pra fechar a luta Ah, gente, tá Tá empatado entre Cloverfield e Kraken Sendo que nas duas vezes foi o Batmanete que jogou Mas vamos ver aqui O Tiratema, quem é o melhor Se é o Kraken ou se é o Cloverfield Eu aposto no Cloverfield Eu não colocaria todo o meu dinheiro no Cloverfield Aposta aí, coloque seus bitcoins apostando no Cloverfield Que eu acho que ele vai ganhar Eu só sei ficar pulando, olha Olha, consegui dar uma porradinha Mas não fez dano nenhum em você Meus braços são gigantes Depois eu vou jogar esse jogo Ah, droga Olha Eu esqueço que o botão B, na verdade, é que ataca E o botão A pra pular Aí vou fazendo uma coisa e achando que tô fazendo outra Eu chego perto pra dar a mordida Mas eu não sei nem dar o ataque E eu não tenho como fugir Não tenho como sair do ciclo Já era Olha, consegui bater Desmairo E o Kraken vai pra lona de novo Último round dessa mega Evento esportivo monstruoso Em que o Kraken do filme Furio de Titãs luta contra Cloverfield Da série de filmes Cloverfield Vamos lá, vamos lá Vocês nunca viram uma batalha dessa É, a gente procurou no YouTube Não tem uma batalha do Kraken versus o Cloverfield É que a gente decidiu fazer É, a gente decidiu fazer porque viu que ninguém tinha feito ainda Os fazedores de vídeo do YouTube, esse pessoal muito avançado aí Devia ter feito antes Ui Eu fui atingido enquanto tava dando pulo pra trás Então assista o nosso canal Porque vocês nunca viram essa batalha épica E eu queria os personagens É, vocês viram que quem criou foi ele Eu não fiz nada Na verdade eu não sei fazer nada desse jogo Só sei perder Ah, ali eu tenho menos dano Ui Olha, deu uma mordida E desmaiei de novo E finalmente acabou O Cloverfield ganhou por 2 a 0 Na verdade 4, né Pelo número de rounds Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje E que assistam mais e mais vezes Passe pro povo que nunca viu o Cloverfield E... 6 o que? 6 rounds É, então Ficou 4 a 2 4 rounds a 2 Sendo que todos foram vencidos pelo Batman Neto Eu não ganhei nenhum Eu sou ruim nisso aí Então até o próximo vídeo Oi gente Se vocês querem que a gente faça mais vídeos disso É pra eu criar mais personagens É... Como assim Motos Versus Megaguiros Megaguiros já tá feito até só fazer muitos Tá, coloquem aí nos comentários se vocês quiserem Que ele monte mais personagens nesse jogo O Spore Hero E não se esqueça de se inscrever no canal Dar o like E acessar nossas redes sociais e nossos livros também Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau